Olá pessoal segue aqui nosso ensaio aqui nosso laboratório né ó para medidas aqui de cargas de RF tá estamos medindo essa carga de RF aqui tá antes aí eu queria agradecer a todo mundo aí por ver nossos vídeos aí se interessar pela tecnologia tá bom somos uma empresa de área com mais de 8 anos de mercado e queria demonstrar também nossas fontes aqui de alimentação para site master tá tá vendo ó fonte ligando diretamente aqui nós vendemos vendemos também ó circuitos né o kit né de calibração do site master que é um uma carga um curto e um open aqui na verdade isso aqui é o open tá bom com isso você consegue calibrar o equipamento para medir as cargas medir antenas etc enfim né então somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado produzindo produtos nacionais gerando empregos aqui no Brasil tá bom muito obrigado pelos nossos vídeos aí ó comercializamos aqui ó kit de calibração do site master fonte para alimentação do site master e cargas de RF desde 50 watts até 2 giga 4 giga até 500 watts só vai tá aumentando o dissipador né e o modelo também vai mudando de acordo com o tamanho aí e a potência desejada um abraço muito obrigado aí por ver nossos vídeos e até a próxima aí valeu e não se esquece de inscrever nosso canal hein e isso é o nosso produto de calibração essa carga que vai para o cliente hoje um abraço até a próxima aí um abraço até a próxima aí Ah só para gente ver aqui né ela tá dando aqui curiosidade alguém quiser perceber 30.26 db de return loss no pico e no pior caso aqui tá dando 25.86 super ótimo ideal se até acima de 14.5 valeu um abraço muito obrigado aí até a próxima aí não se esquece de inscrever no nosso canal aqui em somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil com mais de 8 anos de mercado desenvolvendo tecnologias nacionais um abraço e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto